Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando da importância de você, se gostar do conteúdo, deixe a sua curtida para que o YouTube possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Deixe os seus comentários para a gente aprimorar também o que a gente está fazendo e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também acessar conteúdos de qualidade. Então vamos para a sacada de hoje. Hoje, você não vai mais longe só porque anda mais rápido, e sim porque escolhe a dedo aqueles que te acompanham na sua jornada pela vida. Faça sempre as melhores escolhas. Tem um cientista, eu não recordo bem exatamente, que tem uma frase que é muito utilizada, muitas pessoas que eu conheço, que diz que nós somos mais ou menos, nós espelhamos mais ou menos as cinco pessoas que a gente mais convive no nosso dia a dia. Ou seja, a pergunta que eu faço é, quais são as pessoas mais próximas de você? Quais são as pessoas que mais te influenciam no teu dia a dia? Porque as pessoas muitas vezes têm um objetivo e acham que simplesmente precisam andar muito rápido para chegar, para atingir aquele objetivo. esquecem de fazer as alianças necessárias, esquecem de buscar os apoios necessários. Eu me lembro muito do Isaac Newton, um dos grandes gênios da humanidade, quando ele fez as grandes descobertas dele, um cientista jovem, revolucionou a ciência, a mecânica, descobriu a mecânica celeste, movimento em tudo no universo, e ele dizia, eu cheguei onde cheguei porque me apoiei nos ombros de gigantes. Então a pergunta que eu faço é, quais são os ombros que você está se apoiando? Quando eu falo ombros de gigantes, quais são os conhecimentos que você está priorizando? Qual é o investimento que você faz no seu desenvolvimento pessoal? Eu estou criando um estudo sobre um índice que eu chamo de índice de investimento pessoal. Ou seja, quanto é que você investe em você? Então, investir em você é investir na qualidade de quem você anda, é investir na qualidade também de quem você anda internamente, que são os seus pensamentos, os seus sentimentos, dos livros que você lê, dos programas de TV que você assiste, das revistas que você lê, ou seja, a qualidade, o que vai retornar para você enquanto energia de qualidade. Então pense nisso e procure aprimorar isso aí. Nós estamos aqui de passagem, isso é certo. Então que tal fazer dessa passagem aqui, uma passagem onde a gente vai exatamente buscar cada vez ter aliados mais fortes, pessoas que tenham um propósito também, pessoas que possam nos acompanhar no intuito não só de ir mais rápido, mas ir mais longe, porque a gente vai andar com segurança, a gente vai andar com consistência, a gente vai andar com sabedoria também. Então procure olhar, dá uma olhada em torno de você e veja de que forma você pode aprimorar suas companhias, seja um bom livro, seja um bom filme, seja um bom vídeo, enfim, sejam os seus pensamentos que você pode também aprender a vigiá-los e aprimorá-los no dia a dia para que você possa realmente não só ir rápido, mas você possa ir longe, mas ir longe com qualidade e de maneira sustentável. Se você gostou disso aí, deixe a sua curtida, lembre-se de colocar em prática para ver se isso faz sentido para você também, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E lembrando que em fevereiro, para aquelas pessoas que estão em busca do seu salto quântico, ou seja, de olhar para a realidade em uma percepção mais expandida, de colaboração consigo mesmo e com o mundo em torno de você, nós vamos estar lançando a nossa turma do curso Salto Quântico na Mente e quem sabe você estará lá conosco nessa jornada evolutiva. Um grande abraço, amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho